Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver! Eu quero ver, quero ver! Ei, ei! Boa noite, rapaziada! É o Biel que veio aqui, voltando igual bumerangue O que que vocês querem ver? O que que vocês querem ver? Ei, ei! Ai, na moral, tu sabe que o pai faz um rap E minha mente, ela é tipo um escritório Você não tá feliz? Mano, você não tá happy? Eu vim de branco hoje pra prestigiar teu velório E você pensou que vai afalar dessa sina Só que você não manda de rima, você só faz rima Pra ver se não faz, se você consegue alguma mina Mas tu não consegue, moleque, tu sabe o que eu faço na track Você acha que é bom, tu acha que tu faz rap Mas aí, rap é bagulho de mangão Que pensa que tá fazendo, mas só fala profissal E o pai chegou mandando o bang certo Não adianta, na tua cara é só soco de concreto Aí, vou te deixar feio que nem todo espaço Você parece até um dinossauro do Acre E o pai veio mandando no pili-paco Não tô acontecendo O que que aconteceu? Sugaram o sangue dos Chaves Batando grave, ficou suave Da moral, daqui a pouco eu te apresento melhor pra bater a salagem Caralho Se fosse comigo eu não vou deixar da Luquinha A Luquinha não direito de resposta O que que vocês querem ver? São Luquinha Boa noite, família, mano Papo reto, tá muito lotado aqui, tá ligado? Esse palma é uma das maiores prazinhas que eu já batalhei, mano Então eu quero ver geral, geral mesmo com a mão pro alto, mano Passar aquela vibe, aquela energia, tá ligado? Vem, 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 vem Três, dois, um, vem Wow, 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 wow Cê fala de notório, tá ligado, mano? Só que a sua ideia é baia E nesse verso, mano, cê copia o flow do Jaya Tá vendo, mano? Cê fala de escritório, é notório Porra, mano, meu escritório é na praia Aê, tá ligado? Se liga aqui, moleque Nessa vida, mano, que eu chego aqui no Bumbap Fala de Facebook, mano, na moral Porque você é o merda, é o antissocial Aê, tá ligado na rima, então pode pá É nessa base, mano, então agora eu não decolo Tá ligado, mano, então agora pode pá Nessa rima, mano, o dinossauro aqui é o meteoro Aê, tá ligado, mano, se liga na rima Nesse verso, mano, você fala de aqui Tá ligado, mano, então agora, meu amigo Mano, aqui é cena do Brasil todo expandido Aê, se liga na rima, então pode pá É nessa base, mano, então aqui é no critério Só que eu sei que, mano, aqui o beat vai parar E esse merda aqui vai segurar o 2x0 Caralho É isso, primeiro round, chapa quente, daquele jeito Vocês ouviram aí, mano, sempre se gritou pra um Não grita pro outro, mano, eu quero história E do meu lado direito eu tenho um rostão Concentração, família Barulho só pra quem achou que foi o rostão, família Tá bom Mas do meu lado esquerdo eu tenho o Luquinha Barulho só pra quem achou que foi o Luquinha, família Já é, nós tem jurado Jurados, 3, 2, 1 Luquinha 1 a 0 Solta DJ Kroos Vem geral, vem geral, vem Sofri É nesse verso, mano, então ouvir te destruir É meteoro, tá ligado, mano, então É nesse verso, camarada, que hoje eu faço furacão Aê, tá ligado, mano, puta que pariu E nesse verso, cê não é furacão dois mil Aê, só que na moral, chega todo instante Puta idiota, mó saudade dos cantos Aê, tá ligado, mano, então se ignorante E nesse verso, rima, mano, é gratificante Aê, só que eu tenho talento Represento o grafite, microfone, eu sou os quatro elementos Aê, tá ligado, se liga, rapaziada É nesse verso, mano, que eu chego na provisada Aê, tá ligado, aqui no free O cara rouba a vaga, mano, eu vim aposentar esse MC É bom de resposta, vai no céu pra atacar Rusto no direito de resposta O que é que vocês querem vir? Sante Amassa, meu irmão, amassa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou te dar o passaporte e tu vai fazer a viagem Você falou de gang, você é traficante de sustagem Agora o pai vai falar que essa daqui quer mensagem Calma, calma, calma que isso vai ser sem massagem Eu, o fujo do teu brilho, ah Sabe que isso é diferente Eu tô tipo o Mano Brown lançando o Bugnipe E você é sempre igual a tua corrente falsa Tá ligado que o pai é sem alça E não adianta você vir mandar essa O pai é tipo 762 Pois depois me arrima o teu cérebro atravessa Então olha pra baixo, é onde tu vai ficar É, é, é melhor você ficar bem agachadinho Porque você falou de furar com dois mil Olha o pai te ganhando um mando no passinho E eu vim desse jeito com todo respeito Tu sabe que eu sou bravo, não, não sou não Tem que ter humildade e tem que ter convicção Você falou de chorão, mas vai ralar chorando Calma, e mano, você tá sozinho no palco E vai pra casa, mamãe, vai passar um talco Tu sabe que agora, mano, eu não salgo Agora eu te mato aqui nesse asfalto Eita Marulho pra essa batalha, família Ah, tá fraco Marulho pra batalha Massimo respeito E é isso Vocês ouviram a irmã dos MC Gritou palma, grita porra, tem aquela história E do meu lado esquerdo eu dei um lookinho Concentração, família Barulho só pra quem achou que foi o Luquinha, família Tá bom Do meu lado direito eu dei um rustão Barulho só pra quem achou que foi o rustão, família Mas nós tem jurado Jurados, três, dois, um Eita Um a um Ei, Senorize Muito barulho pro terceiro áudio Solta o DJ Crunch Ei, ô, ô Eio, ô, ô Eio, ô, osfano, vc girl cinco mec ho about in Ziva Vem, vem, vem Vem, vem Vem, v Ei, só tem duas opções Vocês que vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Entre morte e vida, eu fico entre o meio desse caminho Hoje tu fica sozinho, não adianta, eu falei do passinho Sustagem, hoje eu te mato e vai escorrer leitinho Cê falou de traficante, tá ligado, hipocrisia Nesse verso, Luquinha, veio traficar poesia Você não entende, só que aqui o bang é treta Nesse verso, nessa disc, vem acabar com sua letra Ah, você falou que o teu escritório é lá na praia Tu traficou um parro de poesia, sendo que tua droga é paia E não adianta tu falar, quero minha conta caia O teu relógio tá atrasado, meu relógio é maior A droga não é paia, tá ligado, o que é constante É que a minha poesia, ela é muito viciante Então vem, tá ligado, é constante Mano, bate nesse merda, MC que viciante Aí na moral, calma que eu chego no amor Minha droga sim, escutou, gostou, virou amigo do vapor E o paz já chegou aqui no calor Calma, calma, não fala isso, porque tu é amador Cê fala de vapor, tá ligado, te aconselho Nesse verso, cê assopra e só fica no espelho Aê, tá ligado, se liga aqui, camarada É nesse verso, cê só vem com as rimas manchadas Não adianta que tu fica na tensão Eu sou vapão, porque hoje eu vou explodir a tua panela de pressão E o paz chegou assim, mandando na dicção Tipo 007, uma cala na minha missão Cê falou, mano, de panela de pressão Vim a proceitar você, cê ficou com depressão Então vem, se liga, mano, aqui na fita Nesse verso, camarada, nessa night, não me rita Aí na moral, o bagulho ficou maneiro Então eu tenho depressão, eu vou vender ela e vou fazer muito dinheiro E eu vou te falar que eu sou cria do Rio de Janeiro Não me olha assim não, que eu sei que tu tá cabreiro Sou eu que acabo, tá ligado, mano, sem caô Cê quer vender a informação, mano, eu trago o amor Tá vendo na moral, aqui no Daibopa Que é os quatro elementos, eu trafico hip hop Barulho pro terceiro round Chapa quente, família, daquele jeitão Cês ouviram a rima dos MC, família Gritou pra um, grita pro outro, tá ligado Aí, e pra passar a visão, mano A gente tá como? A mais de... Dentro do início do mês passado, se ligou, mano? Pedindo pra rapazeira que for batalhar, tá ligado Chegar assim cedo no evento Colocasse o nome, tá ligado, família? Nós fechamos a batalha, se ligou, mano? Só pra passar a visão mesmo, esclarecer os MC Se ligou? Nós já fechamos a batalha E é isso Cês ouviram a rima, gritou pra um, não grita pro outro E do meu lado direito eu tenho o Ruston Barulho só pra quem gostou da rima do Ruston, família Mas do meu lado esquerdo eu tenho o Luquinha Barulho só pra quem gostou da rima do Luquinha, família Jurados Dois, três, dois, um Luquinha, passa pra próxima